E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galera? A gente tá aqui com mais um vídeo de Ultimate Tower of Defense no canal, gente, vocês pedem muito E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês, com novos códigos, com todos os códigos funcionando perfeitamente Com os códigos que vai te ajudar demais a ganhar muitas gemas, que vocês sabem que nesse jogo gemas vale muito Porque você consegue pegar seus melhores decks, seus melhores personagens full, seus melhores personagens muito bons Hoje eu tô level 92, vocês sabem que eu gosto muito desse jogo, mas claro, eu farmo em vários outros jogos também Tem aqui o Bull, tem aqui a Anya Goldly, tem aqui o Ace, né, Mythical, tem aqui o Barba Negra Divino, tem também a Empara Divino Tem vários personagens divinos aí, gente, que saiu ao longo dessa atualização, porque o jogo às vezes atualiza, às vezes não atualiza E aí vai sucessivamente Muita gente me pergunta, Marcos, como é que eu ganho muitos coins? Porque coins aqui, é, absurdamente você precisa de muitos Ou você vai no modo Infinity, no modo Infinity Mode, até uma certa vitória aqui Deixa eu ver qual é a que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Nesse espaço, antigamente era no espaço aqui E aí você conseguiria Mas eu só falto aqui pra conseguir zerar aqui os Infinity Mode Eu precisava de, no caso, fazer o Palácio Hub e o Antes Nezar Então, aqui vocês precisam fazer muito Infinity Mode E aí, lembrando, gente Tem um método mais fácil Eu vou estar dando muitas dicas pra vocês em outros jogos Ou, em outros jogos É, vou estar dando dicas em outros vídeos pra vocês De Ultimatói e Defesa Mas comente a hashtag Ultimate Pra mim tá trazendo aí Muitas dicas importantes pra vocês Como conseguir muitas, muitos coins aí É, também tem as missões, né Claro, as missões aí que vocês podem conseguir aí É, Max, como é que eu faço missões? É simples Aqui diz Missões diárias, atualização e missões Vamos lá Ganhar 18 partidas É, ganhar 30 partidas 43 gemas Ganhar com 30 partidas 43 gemas E aí, vai sucessivamente Essas missões são fáceis Quer dizer, são difíceis São fáceis O que você acha melhor? Se você for ajudando, você vai ganhar muito leve Muita coisa incrível Olha lá Olha os decks da galerinha Aqui veio o deck da galerinha É o Buu, sempre o Buu Aqui tem aqui os personagens aqui Vocês estão vendo aqui os personagens O Broly é bom Mas esse deck aqui que eu tô é muito bom mesmo Aqui, ó Apoio VIP Troca o Ultimate pro outro Aqui vai sucessivamente Então, o primeiro código que vocês têm que usar Vocês sabem que aqui tem Trade, né Agora tem Trade E aí, ó Vamos clicar O primeiro código que vocês têm que usar É simples Aqui não tem como fechar o chat Mas o que é que eu vou fazer É o seguinte Vou colocar o primeiro código pra vocês A partir de agora, beleza? Eu gosto desses códigos, galerinha Porque esses códigos, ó Update 2023 Ele vai te dar 100 gemas Como eu falei Gemas é o que vocês precisam Gemas é o que vocês precisam É pra sinceramente É conseguir os personagens Do produtos aqui, ó Dos produtos Loja de produtos Aqui, tá vendo? Secundário É, no caso eu tô com 600 Mas se eu comprar esse aqui Não vai valer a pena Porque eu tô com um deck muito bom É... Vamos colocar outro código 100 gemas Você ganha Já update 2003 Só isso Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um, galerinha É... Leade e boade Você vai ganhar Simplesmente Reset 6, ó Ele vai ganhar É... Vai ganhar gemas E também coins Então, como eu tô com poucos coins Eu não vou nem inventar De girar aqui O rengoco, né Tem o rengoco Tem o bole O ace aqui Tô com 1478 Pra girar Giro de 10 Você precisa ter Exatamente aí Simplesmente 5 mil coins Então, ó Aqui também tem o... Onde você faz Cadê? Cadê? A pesca Tem onde você faz a pesca Aqui, ó Max Drummond Vai pescar um pouquinho E aí eu vou colocar Nó Esses dois cores estão fazendo Vocês viram que estão funcionando Perfeitamente Aqui, ó É só você jogar Aqui E pescar Quando ficar pronto Quer ver, ó Ah, Max Por que você tem aqui O apoiador VIP Contexto e coração, gente É porque eu Eu gravava muito esse jogo E ainda gravo Não muito Mas gravo ainda Vamos lá Vamos lá Vamos passar os outros códigos Rapidão, rapidão, rapidão Nossa Ai, tá demorando aqui Peraí Vou passar o outro código Aqui pra vocês Vamos lá Max Drummond Leade Leader Board Ed Reset 6 Colocaram Vamos mais um Vamos mais um código pra vocês Lembrando que a atualização vai vir em breve, gente A atualização vai vir em breve 360K likes Será que 370K likes Tá funcionando? Vamos ver aqui rapidão A atualização vai vir em breve Teve aí um Nice Niapix Ah, não tem Só tem até 360K likes Então Ó Vai vir Uma atualização Nesse É Nesse ultimate toy defense Que vai ser sensacionalmente Muito boa Ele trouxe aí Ele trouxe aí Exeter Que vai mudar Aqui Esse mundo Aqui Esse meio Vai mudar Simplesmente Quase tudo Aqui Do jogo Então Fique ligado Porque você pode Simplesmente Tá Sem formar E quando vem a atualização A gente tá despreparado Eu também vou tá formando Muito nesse jogo Por quê? Porque eu gosto muito dele E eu adoro Vamos mais um código Mais um código pra vocês É muito código, gente Ó 350K likes Aí você coloca aí Você vai ganhar muitas Muitas coisas Como eu já usei tudo Ele já diz Já diz logo 340K likes Aí só vai diminuir, gente 350 340 Você só vai fazer o quê? Colocou 350 Tira o 50 Ponto e o 30 Pronto Esse código já foi resgatado É muito com, gente Com gemas Tem muita coisa aí Importante pra vocês Então Já vamos colocar mais códigos Aí pra vocês Falar nisso Em códigos Eu poderia Infinite mode Ou Simples É É Muito store mode Eita Tá tendo esse evento ainda É Gente É evento de Halloween Parece que ainda tá tendo Por isso que eu digo Vai vir atualização Cuidado Porque Halloween Já passou faz tempo Vamos mais um código aí Pra vocês Mais um código 330 Será que 320 vai? Eu acho que não Quer ver? 320K likes Tá vendo que não funciona? Vamos lá Mais um Esses códigos todos, gente Ele te dá Gemas e coins Ó E eu acho que foi só esses códigos Que estavam funcionando perfeitamente 600 milhões de visits Não estavam funcionando Mas esses códigos todos aí Que eu passei pra vocês Olha o décado da galerinha, gente Ó Ítico Kakashi Tem muito personagem aqui Ó Ó Vendo Ó o personagem da loja É falar nisso Eu tenho aqui um personagem de Eu acho que é isso aqui Ó Dragão Vamos aqui no inventário Aqui ó Eu tenho aqui Esse personagem é Goldly É um personagem muito bom Ele dá range dragão E furece todas as entidades No mapa Fazendo com que É As torres causem mais dano Mas concedendo aos inimigos Velocidade extra Por 30 segundos Como eu falei, gente Então Ó Tô com 986 Ou 989 gemas Que ajuda demais Como eu falei Que pode comprar Personagens divinos Pode comprar vários personagens Também Estou com 1478 Coins Que é muito fácil Conseguir coins Muito fácil mesmo E também 6.400 Gotas Aí Então O que eu digo É Farm muito Antes da atualização Farm mesmo Faça tudo aí Pra conseguir chegar No melhor Store Mode No melhor Infinite Mode Porque no modo Clássico Aqui Eu acho que Falta 3 Fase ainda Quer ver Tá bugado Tá bugado Galerinha Bugou Bugando Por isso Que os casos Não tá funcionando Mas então Deixa o like Compartilha Escreva o canal Ativa o sininho E valeu Se inscreve E ativa